Bom, galera, sim, é verdade, aconteceu isso realmente com o Boruto E realmente, ele tá muito mal mesmo, galera E agora, a gente tá, mano, sério, muito preocupado do que pode acontecer com ele Então, meu, se você quer que ele fique bem, que ele volte ativo, sabe, lutando pela vila Pra que ele ganhe do Kawaki, galera, deixa o seu like, porque assim você vai incentivar ele Vai animar ele, galera, cada vez mais e mais E assim ele vai se recuperar mais rápido, galera Então, mano, você arrebenta o botão de gostei se você não quer que a série termine Porque, meu, sem morrer a série acabou, galera Então, meu, deixa o seu like, porque assim ele vai ficar cada vez mais forte Ele vai ficar cada vez mais animado pra voltar com tudo e derrotar o Kawaki Porque, mano, o Kawaki já fez coisas horríveis com todo mundo que a gente ama, né, galera Então, meu, arrebenta o botão de gostei, se inscreve no canal, galera Se inscreve no canal e ativa o sininho pra você não perder mais nenhum episódio, beleza, galera E, bom, saiu aí no canal hoje, galera, às 7 horas, um vídeo de 10 curiosidades sobre o Sasuke Então, se você quiser ver, vai aí no canal e confere que ficou muito bacana, beleza, galera Então, é isso aí Fiquem com o vídeo agora E, mano, vamos continuar com a hashtag Força Boruto Pra ele continuar vivo, galerinha Ai, mais um dia de aula Eu odeio ter que ir pra aula todos os dias Não sei porque eu tenho que treinar com essas pessoas Ai, tá, tudo bem, né Ué Ué, por que que o Ijuni tá na frente do negócio da posição de Konoha? Ai, não vou falar com ele, não Ele deve tá aí fazendo o serviço dele, né Olha lá, olha lá Ficou dando isso com todo mundo Nossa, ele consegue ficar muito bem no Justiça da Formação Falou, Ijuni, fica aí cuidando de todo mundo Ai, meu Deus do céu Um porquinho tivesse nisso, né, mano Meu Deus do céu Tá, tenho que ir pra aula Ai, meu Deus do céu Que vontade de faltar na aula que eu tava hoje Ai, deixa eu ir pra aula Vovô? O que que você tá fazendo na aula? E aí, tudo bom? Ai, não, eu tô indo pra aula, né Queria saber mais uma coisa Senhor Saruto Por que que você tá falando com esse tom de voz comigo? É por causa que aconteceu aquela coisa séria ontem, já esqueceu? Que coisa séria? Você não viu? O que? Aquela menina Aquela menina Ah, minha namorada Nossa, eu vou falar com ela Não é tua namorada, não Nossa, o que ela é? Saruto, olha, presta atenção Não existe mais o Tihas além da gente, entendeu? Você tem o DNA e o Tihas, tudo bem Minha filha, meu filho, eu E só, acabou, não tem mais Ah, o resto E se ela for um filho de alguém que Não tava aqui, tava vivo Depois que seu irmão matou todo mundo Lógico que não Lógico que não, Saruto Não tem a ver nada Lógico que tem Só porque ela é uma rotina Já ela fica deixando namorar com ela Ai, Saruto, tem que entender Que isso aí é coisa séria É coisa séria Ainda mais os cabelos dela Que eu percebi que é branco Ah, eu acho que não Você acha que Eu vou lá dar um beijinho nela Não, não, não Sabe o que isso aí pode ser? O que? Você conhece o Orochimaru, né? Você leu história sobre ele, não? Orochimaru Ah, e aquele cara que sabe Um monte de justo proibido Isso, esse mesmo Tá, mas o que tem a ver Uma coisa com a outra? O que tem a ver ela com ele? Ele já fez várias Várias Experiências com os o Tihas Por causa que ele queria muito Ter os olhos dos o Tihas, entendeu? Ah, tá bom Me cita uma que ele fez, então Ele já colocou uma marca Na maldição em mim O que mais? Ele já fez Uma experiência onde Ele colocou vários olhos De o Tihas Em um corpo só Ah, beleza Como era o nome da experiência, então? Shin o Tihas É o nome dele Ah, e você viu isso? Vi Eu lutei contra eles Ah, não, não, não Isso não é possível, não Por quê? Ah, beleza A única menina que eu gosto Agora é a má experiência Mas às vezes Isso foi pra você mesmo, entendeu? Isso foi uma armadilha do Orochimaru Porque o Orochimaru Sempre quis Colocar as mãos em você, entendeu? Ah, lógico que não Ele sempre quis Pegar o seu poder Tanto que Ele sabia que Muito tempo atrás Ele ameaçou A não falar Quem era o espião Em troca de um fio de cabelo seu Pra te clonar Um fio de cabelo meu? Sim Sério? Sim E vocês deram um fio de cabelo meu pra ele? A gente deu um falso Só que ele arranjou um jeito De conseguir o verdadeiro Ah, então Esse cara Ele é muito poderoso, né Vovosaski? Sim Tanto que ele fez clones seus, né Hã? Ele já fez clones seus, já Ele... Como assim? Ele tem mais de um de mim? Mas só que Não tem toda a força Que nem você, entendeu? Por isso que ele queria Você mesmo, entendeu? Ah, não, não, não Isso é muito pra minha mente Você tá falando que tem mais de um de mim vivo Isso Ah, não, não, não Eu vou pra aula Eu vou pra aula Não, 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 não Não é possível isso Não é possível Não é possível Caruto Toma cuidado, tá? Vovosaski Ela tá ali Ela tá ali Você quer ver que ela Tudo é coisa da sua cabeça Eu vou lhe dar um beijinho Dela e você vai ver Que ela não é do mal Você vai ver Deixa eu ver Ó, se ela for do mal Ela vai me atacar Porque ela descobriu ontem Que você sabe dela Então vamos ver Ó, você vai ver Nara Nara Ai Eu falei Sai daqui Ela tá me atacando realmente Meu Deus Não, 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 não Fica longe, Saruto Fica longe Porque ela tá me atacando Mas eu achei que ela Eu achei que ela gostava de mim Vovosaski Eu falei pra você, Saruto Ai, meu Deus Saruto Eu Eu derrotei a minha namorada Eu falei, Saruto, pra você Então eu queria dizer que Era verdade o que você falou Eu sabia que isso era uma armadilha Aquela cobra Ai, meu Deus do céu Mas a minha Ah, não Não, calma, calma Saruto Dá a boca A única menininha que eu gostei Não, não vou levantar Eu vou ficar aqui pra sempre Não, Saruto Vou ficar aqui Jogadão pra sempre Presta atenção Isso é coisa séria A gente tem que falar com o Corotimaro Ai, tá Veio um recado aqui Vovosaski O quê? Deixa eu ver Deixa eu ver É, Saruto Deixa eu ler Vai Deixa eu ler Vai Ai, eu sei ler Sabe não Me Judude Fui Mostarda Deixa eu ler Ai, tá bom Eu só queria ler Ai, meu Deus Deixa eu ver Ah, peraí Ok Saruto Ajude Fui capturado Há cerca de 3 anos atrás E até hoje Sou uma experiência de um cara Que tem vários de você também Ah, tem vários de você também Por favor, ajude Avisa o Hokage Assinado na Ara Meu Deus, então calma Isso não era o verdadeiro ela, então? Não era ela de verdade Então quer dizer que É realmente Ele capturou ela Cerca de 3 anos atrás E tá fazendo experiência Como ela até hoje Meu Deus Então a gente tem que ir atrás desse cara Desse Orochimaru Mas calma Por que que Calma Eu não tô entendendo muita coisa Por que que ele tá Fez ela se aproximar de mim? Será que ele realmente me quer ainda? Talvez ele queria te levar pra algum lugar E te sequestrar, entendeu? Meu Deus do céu Mas a gente tem que salvar a Nara Vovô Saski Mas eu vou dar uma surra Naquela cobra Uma surra Naquela cobra Ai, mas eu não posso Nesse tipo de missão Vovô A gente vai pra uma missão sim Eu vou mandar minha águia Pra avisar o Hokage E a gente vai lá Você tá falando então Que hoje é minha primeira missão? É, isso mesmo E eu vou salvar a menina que eu gosto A gente vai salvar junto E se ela não quiser namorar comigo Depois que eu só salvar ela? Ela vai Relaxa Ai, tá Ela vai te ver como é Você é um grande herói E vai te dar um beijinho Isso mesmo, vamos Tá, mas calma aí Vovô Saski Ah Nessa carta aí que deu Falou que tem vários de mim É possível que eu tenha que enfrentar eu mesmo? Sim Sério isso? Sim E também sua irmã A Naomi? Sim Ai meu Deus Isso é muito pra minha cabeça Mas tá, vamos pra lá então Vem Vem comigo Ai meu Deus Eu vou render até andando faz muito tempo Ai meu Deus Tá reclamando Meu Deus Por isso Esse Zuzumaki Que só reclama Mas eu também sou Uchiha, viu? É Mas só que você puxou muito O senhor Boruto e Naruto, né? Ai, lógico que não Ai, tá Falta muito pra gente chegar E Zuzumaki não reclama tanta gente A gente tá aqui A gente já Não Aqui que eu escondi de Dorotimaru? Ai, eu não acredito O que? Presta atenção lá Ah, o telhado, né? É meio vinho, né? Ah, lógico que é o telhado, né? Olha lá Um pouquinho mais pra baixo Nossa, o que? Ai meu Deus Olha lá aquelas pessoas brancas Nossa Nossa Nossa, parece muito comigo Ai meu Deus Ele não sabe Ele não entende Ai, o que? São seus clones, Saruto Ele fez de propósito isso Aquela cobra Ai meu Deus Então ele viu que a gente destruiu Aquele A Nara lá Falcha E ele colocou aqui Sim Cuidado, cuidado Eles são fortes Meu Deus Ah, eles não são mais fortes Que o original Nem ferrando Nem ferrando mesmo Vem cá Seus clones mal feitos Falei que ele não Vocês não eram tão fortes Vocês não são mais fortes Que o original Ah, vocês nunca vão Ah, tá Aqui eu já derrotei alguns Tá, vovô Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos derrotar eles Ah Nossa, vovô Você tá muito bravo Meu Deus do céu Ah Tá Meu Deus do céu Eles parecem clones mal feitos Vovô Shask Eles são derrotados muito fácil Não é É por causa que a gente tá muito forte Hoje em dia, né Antigamente era mais difícil Derrotar eles, sabia? Ah, eu acho que eles são Um clone mal feito Sabia que alguns deles Foram causadores Da destruição da vila? Sério? Sim Por que ninguém nunca me conta Essas coisas? Por causa que você é muito pequenininho Ah, eu sou grandão Ah, muito grandão, né Tá Acabou? Acabou É sério que o Rotimaro Queria parar a gente com isso? É, mas antigamente Era muito poderoso isso Ele achou que a gente Tava fraco ainda Talvez Tá Agora eu tenho que tomar cuidado Pra não ser capturado Pelo Rotimaro agora, né Bovo Shask Pois é Às vezes ele fez isso Muito fácil Pra gente ser capturado Então toma cuidado O Rotimaro é muito mais forte Que esses clones? É Você não tem noção Ele sempre se melhora Tá Então vamos Vamos que eu tenho que salvar a Nara Eu tô indo Eu tô indo Eu vou salvar ela Eu vou salvar ela Bovo Shask Isso daqui É um labirinto? É um labirinto Então calma Ai, meu Deus Ele sempre muda de lugar o labirinto Ai, meu Deus Senhor Deus Que é por aqui Senhor Deus É mesmo Senhor Deus Que é por aqui, ó Ó, me chegue Me chegue Falei pra você Eu falei pra você Sempre muda Meu Deus Acho que a gente tá perdido Pode ter Pode ter animais aqui dentro Aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Ai, tá É agora, Bovo Shask Tá preparado? Sim Tô preparado Vamos lá Tá, então vamos lá Três Três Dois Ui Tchau 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 Tchau